Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, galera, e mano, antes de mais nada, eu vou falar um negócio pra vocês aqui, ó. Eu tô tossindo toda hora, velho. Tô com uma tossinha chata pra caramba, então no decorrer da jogatina, ó, já tô... Já tô querendo tossir já. No decorrer da jogatina, eu vou cortar o áudio, tá? Pra não ficar enchendo o saque também, porque ninguém precisa escutar o Luan sem tossir, né, meu irmão? Ninguém merece, é. Hoje é dia de conhecermos a tão esperada DLC, né, do State of Decay 2, que é, por sinal, a maior DLC já feita pro jogo, tá, galera? Essa DLC, ela foi disponibilizada no dia 10, se eu não me engano, na E3 mesmo, de 2019, só que eu não tive a chance de trazer, então logo depois que eu renovei a minha Game Pass, fomos lá e fizemos o download. Eu já tinha o jogo já, mas não sei que raios que aconteceu comigo que eu não trouxe esse negócio. E aqui é o seguinte, a DLC é chamada Hurtland, pra quem não sabe, né, pros mais leigos, e essa Hurtland, ela conta com duas histórias diferentes, de personagens diferentes, tá, galera? Então vamos conferir, então? Sem enrolação, zona padrão, continuar jogo, que é a zona que eu tô acostumado a jogar já. Essa aqui é a... vamos ver, DLC Daybreak. Adquirido? Vamos clicar para jogá-la. Ah, galera, um detalhe muito legal é o seguinte, essa DLC, eu achava que ela ia ter só single player, ela ia ter só um... 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 jogar offline lá sozinho, tá ligado? Mas ela tem o modo multijogador, tá, pessoal? Então isso é muito bom. Eu não sei, na verdade, é... Se é multijogador online, um contra o outro, alguma coisa do tipo, ou se é cooperativo, eu acredito bastante que seja cooperativo, porque o outro modo do jogo, né, o... o... o modo State of Decay 2 tradicional, ele é cooperativo. Então vamos lá, sem enrolar. Lembrando que quem foi inscrito, fielzão, meu, parceiraça aqui do canal, já fortalece com um likezão logo no começo do vídeo, beleza? E toda hora vocês devem beber água por aqui, fielzão, porque eu vou te falar, hein, tossinha tá chata pra caralho. Vamos ver se entrar o pack comprado, beleza. É... Cliquei aqui errado na tela. É o seguinte, uma coisa que eu achei muito estranha, é... que me incomodou um pouco, né, claro, é a questão ali, ó, a história do personagem, o último Winkerson, né? Vocês viram que tá tudo em inglês ali, mano? É uma coisa chata, por quê? Porque o jogo, a DLC, ela é focada numa história nova. Então, a gente tinha que entender a história nova, né, mano? E ali na história nova, mostra todo o inglês, né, tipo, eu não manjo tanto de inglês, mas eu sei algumas coisinhas, mas... é chato, né? Bom, vamos lá, ó. A gente tem aqui a Larisse e a Auntfy. A Auntfy. E temos aqui o Kenti e a Helena. Beleza, então... Vamos jogar primeiro com o Kenti e a Helena? Que eu acho que é mais interessante, né? Policial de cidade pequena, assistia a programas policiais e recruta alerta. E ele roubava prédios de escritório, sonhou com a aposentadoria e sobreviveu à prisão. Por incrível que pareça, se eu olhar, ele tem mais cara de ser policial, né, mas é um pilantra, né? Danadinho. Bora conferir esse negócio aqui, se ficou bom mesmo. Eu sou um cara que já joguei demais a State of Decay. Vocês viram até continuar lá na história tradicional. Nossa, eu joguei muito já. Echo Actual, this is Echo 1. Do you copy? It's been 17 days since we received your last message. Ah, é pra irmeetir que... Então, essa é a Trumbull Valley. Aqui é tanta novidade na E3. Opa. Tem um garotinho ali. Ah, mas não pegou, fi. Tá de brincadeira, né? Faça contato com os sobreviventes locais. Vamo lá. Nossa, faz tanto tempo que eu não jogo isso, velho. Ah, ele é muito chato. Nossa, ele é insuportável, velho. Se eu não me engano, ele é o caçador esse aqui, né? O Hunter. Caralho, olha o moleque. Ai, caralho. Tá de sacanagem comigo, velho. É o que você estava esperando? É o que você estava esperando, um picnic. Tenta mais, filho. Agora, se você está perto. Temos que encontrar alguma ajuda antes de começar a procurar Santos. E aí, filhão. Vamo lá. Nossa, esse Hunter é muito chato, velho. Nossa, tem zumbi pra caramba aqui, hein? A mostrinha da peste. E aí, filhão. Vamo ver se essa maior DLC aqui, feita pro jogo, é tudo isso, né? Tá, beleza. Converso com um estranho amigável. Tô tentando retomar minha casa dos zumbis que mataram meus amigos, cê pode me ajudar? Beleza. Vamo lá. Opcional, vá pegar o carro do Malick, vá até a casa infestada do Estranho. Tá, vá pegar um carro, né, mano? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui interessante pra nós. Se bem também que eu nem olhei a mochila do nosso personagem, né? Isso deve ser útil. Vamo ver aqui. Vamo ver aqui. Vamo ver aqui. É lógico, galera, que não vai dar pra mostrar... Eu acho que não vai dar pra mostrar tudo, né, mano? Porque a DLC é muito grande. E tem muita novidade. Cê pensa que é duas historinhas só, mas... Tem muitos lugares que a gente tem que ir. Ó, mas esse carro aqui, pegar o carrinho dele, tudo bagaçado. Trumbull Valley used to be a nice place, if you could believe that. Ah, então, mas cadê o quê de ferramenta? É, então, mas cadê o quê de ferramenta? É, então, mas cadê o quê de ferramenta? É porque eu fui olhando o mapa e o jogo não para, mano. Ele continua, tá ligado? Vamos lá. Adelante. Vamo ver se a casa é infestada. Temos companhia? Ok. Esse é o lugar. Esse é o seu casa? Ó, mano, tem um... Sim, e meus amigos provavelmente ainda estão novinhos, hein, velho? Tá, certo. Então, vamos levar seu casa de volta, hein? Em três, né, meu irmão? Aí vocês não dá conta. Nossa. Eu não vivi tão longa só para se sentar e morrer aqui. Continua lutando. Caramba, olha. Nossa, mas tem um monte de zumbi aqui, hein, velho? Você tá mirando o nosso personagem, tá caindo muito rápido, velho? Não, 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 não. Será que tem alguma novidade aqui para nós? Algum? Ah, se bem que... Na junção Jurassic. Ah, é um novo local, mano, para montar uma nova base, que louco. Já era, jovem. Vamos ver. Vamos ver o que virou dessa base. Dessa basezinha. Obrigado pela ajuda. Não traz meus amigos de volta, mas, pelo menos, eles estão à resta agora. Hum, beleza. Vocês são todos bem-vindos de ficar aqui por tanto tempo que precisam. Eu posso usar a empresa. Ah, tá. Ah, tem novidade aqui, ó, tem... Vamos arrumar as defesinhas aqui, né, meu irmão? Opa! Itens! Maravilha. Acho que eu vou dropar esse aqui. A mochila nossa está com sete, eu não vou pegar. Com seis, né? Eu acho que... Não precisa consertar aquele carro lá fora, não, porque tem um Civicão lá fora que está arrumadinho. Não vou mexer nele, não. Nós deixamos nosso suporte de cura ir baixo. Isso não é uma boa ideia. Use a tenda médica na junção jurássica para fazer algumas doses da cura para a peste. É que é três amostras da peste. Ah, mas com a amostra de peste tem um bolo aqui, ó. Dropei umas aqui também, né? Vamos ver aqui. Nossa, tem muita coisa aqui nessa base, hein, velho. Eu joguei o modo tradicional e não achei uma base tão boa assim, né, mano? Tá, beleza. Construí a instalação. Dá para a gente fazer um coletor de chuva. Um alambique. Campo de tiro. Nossa, tem muita coisa que a gente pode colocar aqui. Deixa eu só ir na base. Mais para nós. Depositar essas paradas aqui. E vamos ver onde que é que tá esse. Use a tenda médica da junção jurássica. Vamos ver a tenda médica. Eu acho que... Mas vamos... Vamos acertar aqui. Bicho, os caras estão dormindo ali no meio dos... Dos escombros, filho. Tá tudo bagunçado aí, filhão. Bora arrumar isso aí para nós dormir. Aqui dá para fechar, será? Não dá. Opa. Cara, que da hora, mano. Olha o tamanho que é isso aqui. Olha que legal. A gente consertou ali, ó. Aí já fechou de cair de lá também. Muito bom. Achei que a parada ia ficar aberta ali. Ai, que delícia. E tem muito recurso que a gente pode fazer aqui, velho. Alojamento interno. Acho que é uma boa, né? Um alojamento interno. Vamos construir. Eu tô tentando achar essa tenda, velho. Onde que tá essa tenda, hein? Ela tá... Ah, ela tá ali, ó. Tenda médica. Bicho, a tenda é da hora, hein, mano? Se eu estou feliz, então a gente tem que fazer isso. Belezinha. Criamos aqui a parada. A gente precisa ter muitas curas da peste em estoque. Tá, beleza. O que que é isso? Ver as expansões não usadas. Ah, que da hora. Regenera a saúde, remove ferimentos e traumatismos. Cria kits de primeiro-socorros e produtos químicos. Legal. Nossa, aqui não dá nem para ver ali na tela. Opa. O alojamento interno está pronto. Nossa, tem muita coisa aqui pra gente fazer. Que da hora, velho. Caramba, hein. Preciso de dois trabalhando nisso aqui. Deixa eu só ver uma parada. Comunidade nossa... Tamo em três. Vamos tomar o controle dela. Eu achei que ela estava bugada aqui no meio do nada. Vamos tomar o controle aqui da Helena. O que que ela tem de item? Nossa. É, bom que ela está sem piso, né? É bom que ela está sem piso, né? O que que a gente tem aqui? Tá, aqui dá pra melhorar esse quartel aqui. Mas eu acho que é uma boa a gente melhorar primeiro a questão alimentícia lá, né, mano? Que está sem a parada ali. Aqui, ó. Complexo agrícola. Nossa, esse complexo aqui deve ficar enorme, mano. Olha o tamanho disso. Que da hora, velho. Fazia tempo que eu não via... Na verdade, eu nunca vi uma base desse tamanho. No Stereo TK. O que temos aqui? Vamos dar uma sapiada aqui na base. E já construir e consertar o que tem que consertar. Certo, Helena. Certo, Helena. Está na hora de trabalhar. Vamos encontrar esse Ray Santos. Pronto quando você estiver, parceiro. Ó. Sim, paizão. Vou conversar com ele aqui que eu acho que a gente vai lá. E vamos deixar o... Ver opções de tratamento. Fazer sobrevivente e usar a cura. Vamos usar a cura, vai. Já era. Ele é no subí de prestígio. O Mike. Nossa, todo mundo subiu, velho. Quinze de influência. Deixa eu ver aqui uma coisa. Vamos pegar. O Quincy. E vamos fazer essa missão aí que tem que fazer. Procurando o Santos. Deixa eu ver uma coisa. Apesar de... Isso não é um bom sinal. Galera, se eu não me engano, a sinopse dessa DLC, ela fala muito sobre essa personagem Helena, que ela tem um pai, que ela não conheceu ele, mano. Ele sumiu desde a... Da peste ter... Fui alastrado, tá ligado? E ela não viu ele mais, mano. Então eu acho que... Olha só, tem que se acalmar. Eu sei que o pessoal dele ficava na igreja, lá no Moinho do Spencer. Eu não sei se eles ainda estão lá, mas é um bom lugar para começar. Mas vamos lá então, né, velho. Fica bem longe, tá? Melhor você se equipar e arrumar um veículo. Que é isso, papai? Vamos arrumar um carro. Deixa eu ver se a gente encontra alguma coisa nesse porta-malas aqui, porque... Esse carro aqui... Ele é muito bom, porque... Tem espaço extra ali em cima, ali. Tá, mas vamos... Ah, tem combustível aqui, hein, galera. Vamos lá? Vamos lá ver o que é que pega. Ah, não é tão longe, não. Acho que é o lugar que a gente estava, basicamente, né? Bom, vamos lá. Vamos até a Igreja da Ascensão. Nossa, aquela base ali é sensacional, velho. Que delícia, mano. Dá para fazer muita coisa naquela base ali. Balizinha monstra. Olha a caminhonetona. Não tinha um nome melhor para eles colocarem, né, mano? Nesses carros, né? Chinelão, velho. Tem muitas pessoas no meu dia. Não posso dizer que eu nunca vivi uma legenda real. Sinelão, vai sofrer na nossa mão, velho. Só nos rali, brabo. Caramba, eu não acho que ninguém já viveu naquela base por um tempo há muito tempo. Vamos olhar por aqui. Se eles vivem aqui antes, eles podem ter deixado uma ideia. Você fez muito disso como sheriff de GPD, hein? Olha a ideia. Já era, rapazão. Caralho, mano. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Mano, tá zoando. Ah, não. Achei que eu tinha pegado a peste ali. Ah, beleza. Procure sinais de reis santos na igreja. No Igreja da Ascensão. Nossa. Microsoft, Microsoft. Não faz isso, não. Não faz isso, não. Não, tá afiada, hein, paizão. Demorou. Vamos ver o que tem de item bom aqui. Será que ele vai estar aqui, hein, velho? Opa, uma carta, mano. Vamos dar uma olhada na carta. Encontre a gente nas coordenadas indicadas. Temos cama e recursos pra compartilhar. Lembre-se, juntos somos mais fortes. Bilhete impecável impresso. Será que eles vazaram daqui? Montaram a base em outro lugar? Tá aparecendo, né? Opa, caixa de bling bling. Puffs orgânica. Energeticozinho, pra dar um up na estamina. O que é que a gente faz aqui? Vamos dropar isso. Pegar isso aqui. A Quincy não tem a cura. Tá, a gente não dá pra controlar ela porque a gente tá em missão. Vamos continuar, então. Siga as coordenadas do bilhete que você encontrou. Beleza, então. Vamos pegar o carro e vamos cair fora. Deixa eu ver onde tá essas coordenadas. Vamos aproveitar aqui, ó. Quando você pensa sobre isso, isso é mais roubado do que... E agora eles estão lutando. Nossa, moleque. Tá violento o negócio, hein. Vou colocar isso aqui, ó. Essa arma aqui, eu acho que... Ah, a Quincy já tem arma também, né? Nem precisa. Vamos lá, Quincy. Entra aí, filho. A Helena, né? A Helena, mano, vai precisar. Quincy é o... Deixa eu ver o negócio, mano. Quincy é o cara, mano. Mas por que ele tá falando pra gente curar ele? Sendo que a gente já curou. Se bem que... Se bem que a gente tomou um tapão no meio da orelha ali do zumbi, né? Aí a peste... Encheu um pouquinho mais. Ou nós estamos passando por um trap. Você parou para considerar isso ou não eles te ensinaram isso na escola? Você está sempre tão suspeitos. Você está vendo? Você está vendo? Você está vendo? Você está vendo? Eu não acredito. Galera, se vocês quiserem ver mais vídeos de State of the Kai aqui da DLC, tá? Para a gente terminar aqui, eu trago para vocês, tá? Deixem no comentário embaixo. State of the Kai é um jogo que eu gosto demais. Então, assim... E eu vou jogar, mano. Tá ligado? Trazendo ou não, eu vou jogar. Eu já zerei o game uma vez. Terminei. Não com muitos sobreviventes, mas... Eu terminei. Daí a gente confere a Hurt Land aqui para ver como é que é a parada. Ah, filho, você me atrapalhou a dar uma finalização aqui no negócio, né? Filha da mãe. Isso. Será que a gente chegou? Ficar esperto, mano. Porque State of the Kai tem muito de... De... De emboscada, mano. Ó. Ah, está trancado. Pula aí, filho. Pula. Então, abri, né? Espero que nada tenha ouvido isso. Ei, estamos procurando o Ray Santos. Você o conhece? Eu o conheço? Eu o conheço? Eu só desliguei algumas coisas que eu encontrei enquanto eu estava fora e fora. Não! Ai, mano. Pensei na cara da mina. Você que é o Ray Santos? Olá, eu sou o Ray Mundo Santos. Vem, a Lily Hater. Bem-vindo ao Trumbull Valley. A Lily Hater me enviou para encontrar você com o seu silêncio no rádio. Ela está preocupada. Sim, isso parece como a Lily. Ela é uma boa garota. Nós não temos rádios por um tempo agora. Algo que o nosso sistema e... Nós estamos tentando fixá-lo desde o tempo. Mesmo o nosso fixá-lo só dura por um pouco antes que ela se corte de novo. Nós estamos ficando muito baixos em partes. Você só precisa de partes? Eu posso ajudar com isso. Demorou. Entregue 25 peças ao Ray Santos na casa da fazenda. Colete as peças no estacionamento. Nossa! Oh, não. Eu preciso de 25 peças, mano. De negócio e tal. Vixi, eu não tenho, velho. Não, mas está ali no estacionamento ali fora. Só pegar. Difícil, né? Tá bom. Vamos lá. A gente está com quatro. É partes que a gente tem que dropar para ele, é isso? Que isso, mano? Precisa de missão aí da Helena. Vamos ver o que tem de bom aqui. Opa! A gente está com quatro peças só. Ó, mais nove peças. Tentar não fazer barulho. Vamos ver se tem outra entrada por lá. Normalmente tem duas entradas aqui. Ah, não. Mas é a casa que a gente está, velho. Não precisa de. O bagulho é retardado. Eu não posso carregar tanto. Que isso? Ah, já fizeram barulho mesmo. Não sei onde eu vou colocar isso. Estralar o bigode aqui. Eu não posso carregar tanto. Ah, mas eu não posso carregar tanto. Ah, mas isso aí está todo mundo aqui. Isso aqui em cima de mim, né, paizão. Falar com a Helena. Dê a mochila. Vai, Helena. Dê a mochilinha aí, né, filha. Porque... Deixa eu ver se a gente... Ah, tem espaço para um item ali. Calma, entregar o que, mano? Você encontrou as partes que precisamos para fixar o nosso rádio? Entreguei 25 peças. Não, a gente não pegou ainda. Vou lá pegar a parada. Aguenta aí, filhão. Grace. Temos um berrador aqui. Que merda, hein? Parece que esse lugar está livre agora. Vixe, vai estar aqui. Já era. Conseguimos. Que delícia, mano. Uma machadinha nova. Mais a mochilinha. Vamos embora, né? Vamos entregar as peças para ele. Vamos. Então, você encontrou as partes que precisamos de fixar? Muito obrigado. Isso deveria nos voltar na rádio de novo. Para consertar o rádio, pelo menos por enquanto. Você é preguiçoso, hein, filha. Vá falar com a Keisha para ver o que é disponível. Eu sei que isso não é muito, mas eu espero que eu vou. Sério, não. Você não sabe que eu vou lá guardar o trem no carro aqui. Sim, eu conheço ela. Ela é a razão que eu estou aqui. E não me diga a ninguém, mas ele é um tipo de herói também. Deixa eu ver aqui. Esse aqui pode dropar. Item de luxo, gostoso. Não possui de cheiros elementares. Não, não, não. Pode tirar esse aqui também. Vamos lá pegar. Vamos dropar o saco ali dentro ali, né, paizão? Deixa eu ver aqui. Saco, não pode deixar para trás, rapaz. Olha malícia, papai. Vamos lá. Eu queria dar uma explorada a mais para tentar pegar mais itens, mas... A gente não tem espaço, velho. Tem praticamente quase nada aqui. Pô, esse vai ficar aí. Nossa, mano. Olha essa instalação, velho. Muita coisa. Essa instalação não está morta ainda. Tá, será que a gente tem que falar com ela? Não se distraia, garota. Trocar mochilas. O Quincy não tem a cura. Ah, tá. Agora eu entendi. Tá, mas o que que a gente tem aqui? Tá vendo? Algumas coisas estão em inglês, mano. Microsoft, tem que arrumar isso aí, Maca. Piança perdida. Isabela, seis anos. Cabelo preto. Olhos castanhos. Vista pela última vez em Green Hood. Hmm. Nós vamos pensar em se estabelecer um posto aqui. Aqui também nem compensa a gente explorar, por quê? Ah, ok. Sai fora. Compensa a gente explorar, por quê? Acho que a gente precisa de uma base nova também, né? Vai voltar pra base. É, he he. Torito. Eu ouvi o que você disse com a Keisha lá atrás. Eu não sabia que você sentiu isso com a Lily. Nossa, tem muitos zumbis aqui, velho. Nossa, mano, um riacho aqui. Milagre, mano. Raramente a gente achava água no jogo. Por isso que é ruim, tá vendo? O negócio é cair na estrada. Fica perdido. Regaça todo o carro. Vamos voltar lá pra base. E ver o que que o... outro personagem lá vai... Vai ter de novo pra noites. Vamos lá, ir ao rádio e... ... e vamos terminos? Uh-uh. Algo mais está acontecendo nesta vália. Eu não sei porquê, mas eu tenho certeza que o Santos não está nos contando a história toda. Mas ele é como o amigo Lily. Por que ele gostaria de nós? Isso é só a questão do dia. A habilidade de fabricação de armas do Quincy desbloqueia o aprimoramento e o depósito de armas. O depósito de armas permite que você crie armas incríveis de combate corporal e de longo alcance. Outras instalações e aprimoramentos são desbloqueadas quando você recruta mais sobreviventes. Tudo bem então, né? Tudo bem. Eu só sei que ele está escondendo aqui em algum lugar. De noitão ali. Tem algumas coisas aqui que eu nem construí ainda, mano. Uma coisa também que a gente pode fazer é melhoria de iluminação, né? Colocar eletricidade aqui. Será que a gente consegue essa melhoria? Modificação, na verdade, né? Tudo escurão é brabo, hein? Melhorar aqui o negócio. Galera, seguinte... Deixa eu conversar lá com o... Nosso abiguinho. É ele aquele ali ou é a Helena? Vamos ver. Tudo escuro aqui, velho. Ó o Malik. Hum, tá. Sim, depois. Não tem nada de novo ainda. A gente foi lá e conversou com o Riley. Vamos ver o que a gente consegue. O aprimoramento aqui também, né? Nossa, que da hora, mano. Mano, essa base é muito grande, velho. Enfim, galera. Esse é o início do Heartland, tá? Que é a nova DLC. Inclusive, é a expansão mais... É... A maior, né? Do State of Decay 2. Em breve eu trago mais vídeos pra vocês. A gente joga com os outros dois personagens. E ver como é que tá a parada, beleza? Mas tá... Tá muito da hora, mano. Essa base aqui eu nunca tinha visto uma base grande desse jeito. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Opa. Hum... Desbloqueou esse aprimoramento. Eu acho que é questão de arma, né? Que na hora que a gente chegou falou sobre aprimorar a oficina de armas, essas paradas. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece do likezão que ajuda muito o crescimento do canal. Demorou? Esta é a DLC. Hurtland. Vamos ver o que que pega, né, não? Hum... Maravilha. Showzinho. Conforme a gente for jogando a gente vai melhorando essas paradas. Um grande abraço. Tudo de bom sempre. E até o próximo vídeo, galera.